Oi, oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sinta-se à vontade em compartilhar, deixa o like, ativa o sininho das notificações, comenta nos meus vídeos, tá bom? Gente, eu vou buscar meu neto e vou fazer um pudim de pão. Daí eu vou mostrar pra vocês a receitinha, tá bom? Então, deixa eu falar pra vocês, eu gravo, gente, eu gravei o vídeo do aniversário da minha netinha, não consegui postar, eu editei tudo e sumiu do meu celular, gente, acho que eu vou ter que comprar outro celular, porque esse não tá dando, tá bom? Mas fica aí com a gente, tá bom? Vamos então comigo? E ali, quem tá indo na frente, de bota com esse calor. Lorena, colocou a bota ali e diz que tá toda chique. Não aguento isso, Lorena. Quase chegando, gente. Gente, o sol tá maravilhoso. O tempo tá muito bom. Você é meio da rua, menina? Olha ali. Chegando, gente. Vou pegar meu netinho, tá na escolinha. Eu sumei. Gente, olha essa igreja aqui. É a congregação cristã. A minha não é aqui, não. A minha é mais pra outro lugar, mais longe um pouco. Chegando aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olha que lindo. Feito de pneu. Olha. Olha. A coisa mais lindinha. É uma floreira. Vem, meu amor. Senta aí. Você vai dar a bolsa com a mão? Tira a bolsa. Ah, já peguei. Ele mesmo sobe no carrinho. Fala oi. Fala oi. Gente, já peguei o Javi. Já estão indo pra casa. Porque nem já chega. Bem altinho, gente. Uma quadra só. Né, Javi? E ele vem conversando. No começo ele chorava, gente. Agora ele gosta tanto. Graças a Deus. Aprende muita coisa, né? Ele é muito inteligente. Gente, já estou em casa. Eu vou fazer agora o pudim de pão pra vocês. Tá bom? Já tá aqui. Os pequenininhos aqui, ó. A Lorena viu eu separando o açúcar. Pediu o açúcar. Como é que é o nome, Lorena? Diz aí? Açuica. Estão aqui assistindo aqui. Tá. Aí eu já vou mostrar os ingredientes pra vocês, tá bom? Então, gente, a receita é três pães amanhecidos, francês. Aqui a gente fala francês. Três pães amanhecidos, tá bom? Aqui é duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de açúcar. Aqui tem quatro ovos peneirados. Aqui tem duas xícaras de leite. E duas colheres de amido de milho, né? A maizena, que a gente fala maizena. Tá bom? Agora eu vou picar o pão pra colocar no liquidificador pra já começar a bater. Então, você vai picar todo o pão. Você vai colocar o açúcar, você vai colocar os ovos e você vai colocar o leite. E bater tudo. Tá bom? Gente, aqui já tá o pão. Tá bom? Já piquei os três pães. E vou adicionar o leite. Adicionei as duas xícaras de leite. Agora eu vou... Vou... Bater pra dissolver o leite. Depois, em seguida, já vou colocar o açúcar. Agora eu vou adicionar o açúcar, gente. Que é dois copos, né? No lugar do açúcar, você pode colocar uma latinha de leite condensado, tá bom? Coloquei os ovos, gente. Já coloquei... É... Já bati os ovos, né? Junto. Agora, por último, gente. Você adiciona as duas colheres de amido de milho, tá bom? Adicionei, gente, o amido de milho, né? Que é a maisena. Gente, ignore os gritos aqui. Que estão brincando, estão gritando. Meu Deus. Tá? Eu bati. Agora eu vou... Vou fazer a calda, tá? Vou fazer a calda, então. Gente, a calda é uma xícara de açúcar, tá bom? E meio de água. Gente, caramelo já pronto, tá bom? Deve com um torrãozinho ali de açúcar. Vou tirar, tá? Agora eu vou untar a minha forma de pudim. Vou untar, gente, essa forma aqui, ó. Já é bem velhinha, gente, mas eu faço pudim nela. Veja, tem água ali, tá? Agora eu vou passar o caramelo. E colocar já a massa do pudim. Tá ali, gente. Cozinhando o meu pudim. Um banho-maria, né? Na forma de pudim, né? Que é próprio. Tá bem velhinha, mas dá pra quebrar o galho, né? E daqui a pouco tá pronto, gente. Gente, pudim pronto. Tá aqui meu pudim, gente, de pão. Façam aí, depois comentam se vocês gostou, tá? Igual eu falei pra vocês, no lugar do açúcar, vocês podem colocar uma lata de leite condensado, tá? Próxima vez eu vou fazer com leite condensado. Então tá aqui, agora é só saborear, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gente, então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? A receitinha também, que eu postei. Então, gente, é, façam aí esse pudim, tá? Vocês vão gostar. Muito fácil pra fazer, tá? É com os ingredientes que vocês têm em casa, tá bom? Então, gente, eu agradeço a vocês. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Deixa o like. Compartilha com seus amigos pro canal crescer. Se inscreva, você que chegou agora, tá bom? E ative os sininhos e as notificações pra poder vocês não perder nenhum vídeo, tá bom? Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.